Oi, gente, tudo bem? Mais uma questãozinha do XP Resolve com a professora Milena Maia, certo? Vamos resolver aqui uma questão de 2022, também da primeira aplicação, e que, dando uma olhadinha rápida aqui, dando uma olhadinha aqui na parte dos itens, a gente já está trabalhando aqui um cenário que fala sobre a parte de sistema imunológico. Então, vamos tentar aqui entender o que esse texto bem grande está querendo a gente, né? Ele diz assim, gente, ó, o protozoário tripanossoma cruzi, causador da doença de Chagas, pode ser a nova arma da medicina contra o câncer. Então, ó, vamos destacar aqui, câncer, tripanossoma cruzi, certo? Certo? Pesquisadores brasileiros conseguiram criar uma vacina contra a doença, que doença? O câncer, né? Usando uma variação desse protozoário, incapaz de que? De desencadear a patologia, ou seja, modificaram esse protozoário de modo que ele não pudesse vir a causar a doença de Chagas, certo? Mas, que a sua presença pudesse, ó, estimular a síntese de uma vacina contra o câncer, né? Então, vamos lá. Para isso, realizaram uma modificação genética, criando um T-cruzi capaz de produzir também moléculas fabricadas pelas células tumorais. Então, o protozoário vai fabricar substâncias que as células tumorais fabricam, certo? Quando o organismo inicia o combate ao protozoário, ele também entra em contato com aquela molécula tumoral, que passa a ser vista também, ó, pelo sistema imune como indicador de células do protozoário, certo? Então, e o que esse T-cruzi modificado faz? Ele expõe, né, moléculas que são específicas de uma célula cancerígena, certo? Só que o organismo da gente, o sistema imunológico, vai entender que essas moléculas são o quê? De células do protozoário, certo? Depois de induzidas as defesas, essas passam a destruir todas as células com a molécula tumoral, como se lutassem apenas contra o protozoário, né? Então, um texto um pouco grande, mas de fácil entendimento. Ele quer saber que mecanismo é esse, gente, que a gente está, né, usando para enganar nossas células de defesa, fingindo que é um protozoário, né? Na verdade, não é fingindo que é um protozoário, é um protozoário modificado, ele vai fabricar moléculas, fingindo que é câncer, tá certo? Aí o corpo da gente acha que vai matar o protozoário, pode até matar, mas acaba também atirando em quem? Nas células cancerígenas, tá certo? E aí temos aqui as opções. Autoimunidade, hipersensibilidade, ativação da resposta inata, apresentação de um antígeno específico, ou desencadeamento de um processo anti-inflamatório, né, contra a inflamação. Então, vamos entender aqui. Apesar dele estar falando de tripanoção na cruze, ele não está falando sobre a doença de Chagas. O foco aqui é imunidade. E aí, bora lembrar. O que é imunidade, gente? Imunidade, né, é a forma de você se proteger, a forma de você se tornar imune, né, protegido contra alguma coisa, tá certo? Então, é uma forma de defesa. Nós temos uma imunidade chamada de inata, certo? E uma outra imunidade chamada de adquirida. Essa imunidade inata é aquela que já nasce conosco, né? Então, é aquela que ao nascer nós já apresentamos. Então, essa imunidade inata, né, que já nasce com o indivíduo, ela tem como característica, gente, ser uma imunidade inespecífica. Como assim? Não importa saber qual é o antígeno que está nos atacando, certo? A gente não vai agir de uma maneira específica, ou seja, se for vírus, eu reajo de um jeito, se for bactéria, eu reajo de outro jeito. Não. Eu vou reagir de todo jeito contra todo mundo. Do mesmo jeito contra todo mundo. Então, ela é inespecífica. Diferente dessa. Essa imunidade, que também pode ser chamada de adaptativa, ela vai ser desenvolvida após o nascimento. Então, ela requer uma exposição prévia. Eu preciso me expor ao antígeno, certo? Para entender como esse antígeno funciona, para daí eu saber como me defender dele. Então, ela é específica. Certo? E outra coisa interessante. Essa aqui, ela gera memória imunológica. Uma vez que você se expõe, reconhece o antígeno e cria as estratégias propícias para atacá-lo, o seu organismo aprende a se defender. Aqui não. Então, essa não gera esta memória imunológica. Tudo bem? Nesse lado dessa imunidade inata, o que nós vamos ter? Nós vamos ter barreiras físicas. Exemplos de barreiras físicas. Os tecidos que revestem o nosso corpo, minha gente. Então, os epitélios, né? As mucosas, as serosas, tudo bem? Mucosas, para quem não lembra, são os epitélios que revestem cavidades de órgãos que têm comunicação com o meu externo. Então, mucosa oral, mucosa labial, mucosa gástrica, mucosa esofágica, mucosa intestinal, mucosa anal, tá? As serosas são aqueles epitélios que recobrem órgãos que não vão ter comunicação com o meu externo. É o caso de quem? Da pleura, do peritônio e do pericárdio. A pleura reveste o pulmão, o pericárdio o coração e o peritônio recobre as vísceras abdominais, tá bom? Então, isso é um exemplo de barreira física. Por isso que a nossa pele tem várias camadas, tem vários estratos para poder oferecer uma proteção maior. Como barreira química, a gente tem o suco gástrico, né? O HCL do suco gástrico. A gente tem, por exemplo, a lágrima, certo? Quando entra um corpo estranho no nosso globo ocular, a gente não começa a lacrimejar para poder limpar o olho. A gente tem o suor, certo? Eu não sei se vocês sabem, mas na saliva, no suor, na lágrima, a gente tem uma substância chamada lisozima, que é uma substância de ação antibiótica. Então, quando a gente está suado, se alguma bactéria estiver em cima da nossa pele, em contato com a lisozima do suor, certo? Essa bactéria, ela é inativada. Por isso que tomar banho excessivamente também faz mal, porque você está querendo ou não tirando essa proteção natural. Certo, minha gente? E, além das barreiras, também fazem parte desse grupo, né? Células chamadas de fagócitos. O que são fagócitos? Células que fazem fagocitose. É o caso, por exemplo, de quem? É o caso dos macrófagos. É o caso dos neutrófilos. É o caso das células dendríticas, né? Macrófago é uma célula de tecido conjuntivo que ela age bastante, né? Não só fagocitando corpos estranhos que estão no tecido conjuntivo, mas também ela age em limpeza. Ela age também como uma APC. O que é que significa APC? Célula apresentadora de antígeno. Então, quando ela faz a fagocitose de uma bactéria, o que é que esse macrófago faz, gente? Depois que ele digeriu a bactéria, ele expõe na superfície da sua membrana, certo? O antígeno que ele destruiu. Para quê? Para que outras células do sistema imunológico passem a reconhecer esses pedaços como sendo pertencentes àquela bactéria, àquele protozoário, enfim, àquele parasita que invadiu o nosso corpo. Tudo bem? Já na imunidade adaptativa, né? Adquirida, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter uma população de células chamadas de linfócitos. Tá? Convém lembrar que nenhum linfócito faz fagocitose, tá? Então, vou até destacar isso aqui, ó. Não fazem fagocitose. Então, eles fazem o quê? Por exemplo, dependendo do tipo de linfócito, por exemplo, a gente tem aqui um linfócito chamado B e outro linfócito chamado T. Os linfócitos do grupo B respondem por uma imunidade chamada imunidade humoral. O que é uma imunidade humoral? A imunidade humoral, gente, é aquela imunidade que vai acontecer através da síntese de anticorpos. Ou seja, a produção das imunoglobulinas. Imunoglobulinas ou anticorpos. Então, esse tipo de imunidade, ela é desencadeada em que circunstância? Quando você tem, por exemplo, um parasita extracelular. Por exemplo, uma bactéria que está circulando ali no seu sangue. Então, como essa bactéria está fora de nossas células, eu posso ativar a população de linfócitos B para que eles fabriquem anticorpos e imunoglobulinas que possam lá destruir a bactéria, causar a lise da bactéria, neutralizar alguma toxina bacteriana, enfim. Já os linfócitos T respondem por uma outra imunidade chamada celular. A imunidade celular não fabrica imunoglobulina, tá bom? Beleza? Não fabrica anticorpo. Teve anticorpo é isso aqui, imunidade moral. Nessa imunidade celular, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um parasita que é intracelular. Tipo o quê? Tipo um vírus, né? Vírus não são parasitas intracelulares? Ou eu posso ter também, gente, células tumorais, células cancerígenas, né? Porque existe a célula tumoral maligna e a célula tumoral benigna. Vamos pensar aqui em célula cancerígena. Dentro dessa turminha do linfócito T, eu vou ter o TCD4 e o TCD8. O linfócito TCD4 é o chamado linfócito auxiliador. O linfócito TCD8 é o linfócito chamado citotóxico. Veja, citotóxico. Tóxico para quem? Para a célula. Que célula? A célula que está com parasita intracelular. A célula que é tumoral, que é uma célula cancerígena. Então, gente, quando a gente está, por exemplo, vamos supor, com o vírus da hepatite. Esse vírus entra nas células do fígado, certo? E o nosso sistema imunológico tem como reconhecer que aquela célula está doente. Então, o TCD4, ele vai reconhecer que aquela célula está adoentada. E vai mandar uma mensagem para o linfócito TCD8. TCD8 é com você. Vai lá destruir. Então, esse TCD8, ele lança moléculas chamadas perfurinas, por exemplo, que vão perfurar a membrana daquela célula que está infectada pelo vírus. E aí você destrói aquela célula. Qual é a vantagem? Quando você destrói a célula que está infectada pelo vírus, ela não tem condição de servir como uma fábrica de vírus. Então, você destrói a célula. As partículas virais que estiverem lá dentro, quando forem libertadas, automaticamente elas vão ser destruídas por anticorpos. A mesma coisa acontece com a célula cancerígena. Certo? O TCD8 vai lá e destrói essa célula. Para quê? Para ela não se proliferar. Para ela não ficar fazendo mitose desenfreada e aumentar a população de células doentes. Tudo bem? Então, vamos aqui voltar para o cenário da questão. Ele está falando que o Tcruz foi modificado, lembram disso? Para não causar doença. E ele é capaz de produzir moléculas, ó, fabricadas pelas células tumorais. Então, ele vai expor na superfície dele, certo? Uma molécula que a célula cancerígena produz. Aí o seu organismo vai fabricar o quê? Vai fabricar, né, uma substância que vai tentar, né, que vai destruir, certo? Não somente as células do protozoário, mas também as células da molécula tumoral. Certo? Então, isso está mais, gente, para a imunidade inata ou a imunidade adquirida? Está mais para a imunidade adquirida. Então, a gente já pode, ó, tirar isso aqui. Certo? Tranquilo? Não é hipersensibilidade, porque hipersensibilidade tem a ver com processos de reação alérgica. Quando você tem uma alergia, na verdade, você tem uma sensibilidade exacerbada a alguma coisa. Então, uma sensibilidade exacerbada a um alimento, é o caso pessoal que tem alergia a crustáceos, alergia a um medicamento, né, tem gente que não pode tomar, por exemplo, de pirona, tudo bem? Desencadenhamento de um processo anti-inflamatório, ou seja, contra uma inflamação, também não é, né? Certo? A gente aqui não tem um processo inflamatório envolvido. Ficamos entre letra A e letra D. Uma auto-imunidade, ou seja, você desenvolveu uma imunidade contra você mesmo, por exemplo, uma doença auto-imune, quando você perde tolerância para os seus próprios antígenos, não, não é o que está acontecendo. O que a gente tem aqui, ó, é uma apresentação de um antígeno específico, né, pelas células do T-Cruz e modificadas, para quê? Para que eu possa desencadear a ação dos linfócitos TCD8 e vincular com isso, gente, também a produção de anticorpos, tá? Então, o gabarito dessa questão, né, letra D de dado.